E, Helene, a gente vai começar agora falando do ácido bem pedóico na intolerância à estatina como uma opção. A gente vai ter como base o artigo do Clear Outcomes, que a gente discutiu aqui no ano passado. Então, é um estudo que também traz uma nova opção terapêutica que vai chegar no Brasil agora no segundo semestre, né, Helene? Isso. Então, pessoal, diante de uma situação em que as estatinas têm o seu papel muito bem fundamentado, tanto em prevenção primária quanto em prevenção secundária de redução de desfecho, a gente sabe, por outro lado, que hoje a incidência de efeitos adversos relacionados à estatina é muito grande. Então, apesar da literatura estimar para a gente ali ao redor de 1% até 5% de efeitos adversos, a gente sabe que esses dados na vida real chegam até quase um para cada três na população. Então, quer dizer, é claro que um tanto tem de efeito nocebo, né? Mas, de fato, a gente sabe que uma grande parcela da população é intolerante, ou pelo menos não usa a medicação por sintoma muscular. Então, nesse contexto, vem o ácido bem pedóico. E o que é o ácido bem pedóico, né? Lembrando o mecanismo de ação dele bem brevemente, o ácido bem pedóico é uma pró-droga, tá? E que age na via endógena de produção do colesterol. Então, ele é uma medicação que ele inibe a ATP, citrato-liase, e que é uma etapa acima daquela via bem conhecida por nós, que é a via da HMG-coa-redutase. Que quem que age lá, pessoal? As estatinas. Então, quer dizer, eu tenho uma medicação que age também na via endógena de produção do colesterol. Se eu reduzir a produção endógena, eu tenho up regulation de receptores, e, portanto, mais LDL eu vou retirar da circulação. Mas e aí? Então, qual que é a diferença das estatinas pro ácido bem pedóico, se os dois agem na via endógena? A grande questão é aquele segredo que eu falei no começo. Ele é uma pró-droga. Então, se ele é uma pró-droga, ele precisa ser ativado dentro do hepatócito. Então, se ele for ativado dentro do hepatócito, o que acontece com os efeitos musculares? São bem menores do que em relação às estatinas, por exemplo. Então, em quem foi estudado a utilização do ácido bem pedóico? O Clear Outcomes é uma medicação que foi estudada com a utilização de ácido bem pedóico versus placebo em cerca de 13 mil indivíduos. Esses indivíduos intolerantes à estatina, ou seja, eles estavam com LDL fora da meta. A média de LDL deles era ao redor de 120, 110, 120. Era até a critéria de inclusão acima de 100. Perfeito. E esses pacientes, ou eles utilizavam estatina em dose baixa, ou eram intolerantes à estatina. E esses indivíduos, então, foram avaliados por um período de cerca de 4 anos de segmento. E o que foi visto foi que a utilização de ácido bem pedóico, de fato, reduziu o LDL em uma monta de 25% a 30% em monoterapia. Sim, que era uma população com 70% em prevenção secundária. Então, quer dizer, de fato, foi bem importante. E isso, de fato, traduziu, baixar LDL significa redução de desfecho cardiovascular de maneira significativa, algo ao redor ali de 13%. Boa, é isso aí. Então, teve uma redução de MACE, um grupo com 13,3%, outro com 11,7%. Acabando reduzindo, basicamente, também as custas de infarto e de revascularização adicional, basicamente. Mas isso já é alguma coisa. A gente vai falar de outras medicações que não conseguem ainda ter esse benefício. Essa medicação acabou de chegar e já tem um impacto significativo aí no MACE. Muito legal. E ainda, né? A gente ainda não tem disponível no país. A promessa é de que no segundo semestre ele já possa ser comercializado aqui no Brasil. Já é disponível nos Estados Unidos e na Europa, tanto em monoterapia, quanto um comprimidinho que é administrado com exetimiba. Perfeito. E também, em termos de sejo de segurança, também a questão de mialgia foi igual em ambos os grupos, né? Eu tenho aqui alguns dados aqui que são bem poucos, né? Efeitos adversos que a gente teve, mas a gente teve um pouco de colilitíase e um pouco mais aí acima no grupo do ácido bem pedóico. Isso. E o que foi interessante, e isso é um dado importante mesmo que você puxou, em quem são os indivíduos em que a gente precisa, de fato, prestar um pouquinho mais de atenção? Aparentemente, essa é uma medicação que causa hiperuricemia. Então, aqueles indivíduos que já têm um quadro prévio de gota e alguns casos também de hiperplasia prostática benigna e essa questão da colilitíase que foi um pouco superior. Então, nesses indivíduos a gente presta atenção. Acho que vale a pena só para a gente ter mais esse achado aí, né? A alteração de função renal teve um pouquinho, mas nada muito significativo. E o ácido úrico também é hiperuricemia, assim como crise de gota também, né? Perfeito. Então, já a gente acaba tendo uma medicação, né? Que junto com o exetimib pode chegar até 40% de redução de dose, que equivale a já uma estatina de moderada potência, né? Então, é um grande trunfo, né? Para a gente ir agora, para quem não tem condição para pagar um inibidor de PCSK9, né? Associação de exetimib com o ácido bem pedóico, acho que é uma boa opção também para a gente poder utilizar no nosso dia a dia, né? Deve chegar no segundo semestre desse ano, né? Isso, a espera é essa.